Queres que ponha a mão no peito? É isso que estás a dizer. A cada batimento, o vermelho reapareceu. Na colcha da cama, na mochila da escola, no cadeirão velho que o cão roeu, a aurora respirou fundo e olhou em seu redor. Ao ver que as cores estavam de volta, sentia-se muito melhor. Obrigada, Vento Forte, por teres vindo ter comigo. Foste mais que companhia. Hoje, foste meu amigo. Mas, falta-me uma cor. Estrela.